Semestre, assim, é sacrifício Semestre, é feito com coração Semestre, é feito com medicação Lê, 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 lá, lá, pá Saúl! Saúl! Cadê meu estilho e bérajero? Vou pegar cafeteria pra partir num tatuai Cadê no alÂstilho para o dia que eu peguei na tatuera só fazendo tatuá Cadê no alÂstilho para o dia dono Cadê no alÂstilho para o dia que eu peguei na tatuera Manu Badiá 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 Manu Badiá